Na área rural de Ipaba é procurada a dupla que matou a tiros João Vitor Ribeiro Pereira, de 14 anos, no distrito de Vale Verde de Minas. A suspeita é de que o homicídio tenha ligação com a morte do pai do adolescente que aconteceu no ano passado no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena. Gisele Ferreira está de volta. Saulo, este crime aconteceu no distrito de Vale Verde de Minas, em Ipaba, e de acordo com a polícia militar, o adolescente João Vitor Ribeiro Pereira, de 14 anos, estava com um colega dele de 16 anos, quando um carro com dois homens se aproximou. De acordo com testemunhas, o João Vitor, percebendo que alguma coisa estava acontecendo ali, porque o carro passou a rondá-lo, ele tentou correr e foi no momento em que as duas pessoas do carro efetuaram diversos disparos em direção à vítima. O João Vitor foi socorrido em estado grave ao hospital Márcio Cunha, daqui de Patinga. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O outro adolescente acabou sendo atingido no braço e o quadro clínico dele é estável. Agora, em relação à motivação, a polícia investiga o seguinte. A suspeita é de que este crime tenha ligação com o assassinato do pai do João Vitor, que aconteceu há cerca de um ano no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena. A motivação do crime seria a disputa por ponto de tráfico de drogas. E, inclusive, os dois suspeitos de matar o adolescente também são suspeitos de assassinar o pai dele, que é um homem de 35 e um outro de 23 anos. Foram identificados e ainda estão sendo procurados pela polícia. Agora, no local do crime, a polícia encontrou diversos calibres de munições que foram usadas, das armas usadas pelos autores do crime, que ainda estão sendo procurados. Saulo? Ok, Gisele, obrigado pelas suas informações por enquanto aqui no Balanço Geral.